Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E hoje eu vou falar sobre a história química do fogo, para um vídeo experimental feito no Canva, para a disciplina de História da Química da Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé. Então, sigam-me e vamos falar um pouquinho sobre qual a importância do domínio do fogo para o desenvolvimento da humanidade. Então, ao dominar o fogo, os homens tiveram acesso ao aquecimento. Então, é só lembrar que nós tivemos várias eras glaciais ao longo da história da Terra, e o fogo ajudou os homens a se aquecerem em noites frias, e, portanto, a evitar a morte. O fogo também ofereceu proteção, por exemplo, contra animais perigosos. Então, reunidos em volta de uma fogueira, os animais tinham medo dos homens que estavam reunidos em volta de uma fogueira, porque um tição poderia ser jogado contra eles, ou até mesmo uma tocha poderia ser usada para afastá-los. Bom, o fogo também ofereceu proteção contra insetos, porque os insetos até são atraídos pela luz, mas, ao se aproximar da fogueira, acabam sendo queimados, e a fumaça emitida pelo fogo, pela fogueira, acaba confundindo-os. Então, o fogo também serviu como proteção nesse sentido. Também, o fogo trouxe como vantagem para os humanos a questão da recriação. As pessoas reunidas ao pé de uma fogueira contavam histórias, e assim surgiram as tradições orais, as lendas e outras coisas. Bom, como ao redor de uma fogueira histórias eram contadas, e o tempo que os homens poderiam permanecer acordados se estendeu por causa da iluminação artificial produzida pelas fogueiras, os homens passaram a ter mais tempo para pensar. Então, em torno de uma fogueira, surgiram os pensamentos filosóficos, os primeiros pensamentos filosóficos, os pensamentos religiosos, e ideias para novos artefatos, para a caça e para o lar. Não existe a lar ainda, mas ok. Bom, dos restos das fogueiras, cinzas, gorduras, restos de cozimento de vegetais, surgiram os primeiros materiais para a pintura. Então, a expressão artística também surgiu em volta de uma fogueira, de uma mão de um fogo. Pedaços de madeira, espetos, lanças, podem ser endurecidos ao fogo. Então, o fogo também permitiu o surgimento de ferramentas mais fortes, mais duráveis para a caça e para os trabalhos da vida diária. Fogos muito fortes, muito quentes, promovem o derretimento da areia, que deu origem aos primeiros vidros. E argila e barro cozido acabou dando origem aos primeiros potes e cerâmicas. Então, produziu avanço na produção de materiais. O fogo também ajudou a produzir vestes melhores e que mantinham as pessoas mais aquecidas. Além do que fibras naturais, cozidas na presença de corantes vegetais ou animais, também podem ter surgido em torno do cozimento, ou seja, do fogo. A alimentação também foi impactada pelo fogo, pois a carne assada, ou até mesmo a carne exposta à fumaça, defumada, ela durou mais tempo e permitiu que as pessoas se alimentassem melhor e por mais tempo. Então, os homens mais bem nutridos por causa dos alimentos cozidos acabaram tendo um desenvolvimento cerebral maior, o cérebro atingiu mais dobras e possibilitou saltos cognitivos. O fogo também ajudou a produzir os primeiros metais. Então, um fogo muito intenso consegue extrair o metal de alguns minerais e assim os homens começaram a ter acesso a metais para produzir as primeiras ferramentas. Conclusão, o domínio do fogo, ele produziu inúmeros avanços tecnológicos, técnicos e humanísticos e eles perduram até hoje. Pessoal, era isso então. Obrigado pela atenção e valeu, até a próxima.